Com o show de um sleigh, o Palmeiras venceu a Chapecoense na noite deste domingo, 6, no Allianz Parque, conquistando a sua primeira vitória no Brasileirão 2021. Com o resultado, o Verdão alcançou o sétimo lugar da competição com 3 pontos ganhos. Porém, nem tudo é motivo de alegria no palestra, muito pelo contrário. Além de Alain Pereur, que não deve mais jogar pelo time paulista, os volantes Danilo, Danilo Barbosa e Patrick de Paula estão lesionados. Além deles, Abel Ferreira não tem à sua disposição o zagueiro Michel e o atacante Gabriel Veron, com Covid, e os selecionáveis Gustavo Gomes, Wiverton e Matias Vinha, que estão servindo suas seleções. Ao todo, são 13 desfalques que levam a torcida a temer que o time fique muito enfraquecido. Os palmeirenses têm feito apelos nas redes sociais para que o presidente Maurício Galeote e o diretor de futebol Anderson Barros, deem ao técnico Abel Ferreira reforços nas posições vistas pelo profissional português como carentes. O que se sabe é que Abel gostaria de contar com 4 reforços. Um atacante de lado, um centroavante, um meio campista e um lateral esquerdo. É bem verdade que com as chegadas de Diverson e Dudu, o setor de ataque pode dar conta do recado. Escarpa, articulando as jogadas no meio. Parece que fizeram o treinador esquecer a ideia de buscar no mercado um camisa 10. Agora, na lateral direita, a história é totalmente diferente. Fabrício Bustos pode voltar à pauta do Palmeiras na próxima janela de transferências. Foto, Marcelo Endeli, GT e Magis, como Marcos Rocha tem se lesionado constantemente e Mike não tem desempenhado um bom futebol. Abel espera e vive a expectativa de Maurício Galeote trazer alguém para o setor. E quem pode voltar à pauta em breve é o argentino Fabrício Bustos, que já negociou com o Vedão na temporada passada. Naquela época, o Independiente, da Argentina, não quis vender o jogador. Agora, por conta da pandemia do coronavírus, o maior vencedor da Libertadores topa se desfazer do atleta. O Boca Juniors é o adversário direto para ficar com o jogador. Mas se Anderson Barros e Maurício Galeote entenderem que querem contar com o lateral direito, a equipe argentina já afirmou que dará prioridade ao clube paulista, vez que não tem o interesse de reforçar um rival direto. Vale lembrar que, até o momento, nenhum clube fez oferta pelo jovem atleta. Vale lembrar que na última janela, os argentinos pedirem cerca de 5 milhões de dólares para liberar sua joia. A informação é do jornalista Gaston.